Eu tava aqui pensando comigo, eu tenho um monte de coisa pra fazer, sério. Eu tenho um monte de fita também, um monte de fita aí repetida, um monte de fita, um monte de fita de filmes que eu nunca vi, filmes que eu não vou querer. Isso é um problema, já tá na hora de eu começar a organizar minha coleção. Você vai ver as fitas que eu vou me desfazer aqui, filmes que eu não quero mais realmente, ou fitas que eu não quero mais. Meus filmes de terror já foram todos embora e agora eu vou começar a eliminar filmes que eu não tô nem um pouco afim de ter. E aí vamos começar a refinar o local. Vamos fazer isso? Gostou da ideia? Like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. É o seguinte, eu vou abrir o jogo pra você nesse vídeo aqui, tá? Essa aqui é minha humilde residência, tem muitas coisas a serem feitas, a minha casa ela ainda não tá terminada. Recentemente o nosso canal foi desmonetizado, todo mundo sabe disso. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer vídeo. A questão é, eu tô tendo tempo pra fazer vídeo? É muito difícil criar um conteúdo. Então é o seguinte, eu tô querendo levantar alguma prata, qualquer dinheiro que tá entrando, na verdade eu tô investindo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que é a minha casa. Pra começar, ela é telhado. Ela é telhado em todas as partes, tá? Ela precisa realmente ser acabada. Não tá sem reboco, mas... Bom, muita coisa que eu poderia jogar fora e tal. Tem coisas a se fazer aí. Tem que tal pra aterrar. E minha casa, inclusive, precisa de um ponto de referência, né? Esse aqui, pode acreditar, esse aqui é o meu portão. Então, essa aqui é a minha rua. É a referência da minha casa que eu tenho no momento. Dadas as condições, gente, eu tenho bastante coisa pra fazer com relação à obra aqui em casa. Eu tenho que trocar a obra, eu tenho que dar um ponto de referência, eu tenho que fazer as coisas, né? A minha realidade é um pouco diferente de muitas aí. Claro que tem gente pior do que eu. Então, pra eu manter uma coleção hoje, ela é difícil. Como a minha casa, ela tá toda em construção, ela precisa de ficar limpando toda hora, toda hora, toda hora. Tudo gera muita poeira. Então, a gente ter coisas que não são necessárias, não cabe neste momento. Vamos lá, ó. Tem muita coisa pra acabar aqui. Muita coisa pra acabar. Mas é tudo limpinho. Vamos lá. Há muito a se fazer. Aí eu tenho uma montoeira de fitas. Será que eu quero isso tudo? Eu não tô afim de ter isso tudo. Eu vou passar o pente fino em tudo. Eu vou começar a separar aqui aquilo que eu não quero. Que eu não tô nem afim mais de ter. Vem que vem. Vamos lá. Chegou a hora. Nós que somos colecionadores, também temos que nos desapegar das coisas, tá? Agora não faz muito sentido neste momento. Eu tenho um monte de fita aí, uma réca de filme que eu não tô tendo tempo nem de assistir. Eu só vou ficar realmente com aquilo que eu quero. Vou vender essas fitas. Assim como eu fico com os filmes de terror. Vou vender a troco de banana. Dinheiro que vai entrar, moleque. Vai virar o portão pra referência daqui de casa. Então vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Lembrando que, bom. Tem muitos filmes que eu consegui em lotes fechados aqui, ó. A gente limpa numa semana, na outra semana já tá cheia de poeira. Eu não tô aguentando mais isso, essa condição minha. Fita do leitão eu tenho um monte. É claro que, ó, fita de criança nem sempre vai estar 100%. E é por isso que eu não vou pedir quase nada. Bom, essa aqui é uma que vai rodar. Vou deixar aqui, ó. Vou botar aqui na cama. Depois a gente vai ver quantas fitas que deram. Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não resisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não falto, não falto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, o impotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não faltou, não falto não Vixe, galera Olha só o espaço Que acabou ficando Lá em cima ficou um espaço considerável Eu acabei mexendo nessa prateleira aqui também Lá atrás e tudo mais, né? Tem até minhas baguncinhas aqui também A cama não foi suficiente Eu achei que seria menos, bem menos Filmes que eu não gostaria de ter na coleção Filmes até que alguns eu tenho repetido Eu já contei quantos filmes eu tenho aqui Tenho 157 filmes E eu não vou fazer questão Não é que são filmes ruins Ou filmes horríveis Ou a fita tá quebrada Ou alguma coisa, não São só filmes que não são do meu estilo, sabe? Eu gosto e tudo mais Mas não é o suficiente pra eu ter na coleção Então, por exemplo, uma Barbie aqui Eu não vou assistir Barbie Bem, eu posso dizer que 80% dessas fitas aqui estão funcionando Os outros 20% eu não sei Porque tem fitas aqui que eu não cheguei nem a reproduzir Então, da forma que eu recebi, eu tô passando também Tem filme adulto ali, ó Pra quem gosta O que eu posso fazer aqui é dar uma limpeza Da forma que eu limpo as minhas fitas e tudo mais Fazer uma limpeza daquelas nas fitas e passar Vou mostrar a capinha aqui e o estado de cada um Beleza, galera? Tô aqui me espreguiçando Tô gravando aqui meio que... O Insta gravado eu tô gravando a porta de depois, né? Mandei aqui um... Mata-Leão Camboi do Terror aqui maroto Com o Emily Stavis, né? Capa de trás aqui legal Leve de avariza Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui a fita Maroto original Tá soltando aqui o plástico Mas aí uma colinha resolve Fica maneiro, tá, gente? Consigo restaurar isso daí Fica show Sopa de caramba de chute, realmente Missão Marte Fita antiga já O plástico já não tá muito legal A impressão também não tá lá grandes coisas Mas a fita é de locadora Não creio que seja uma versão original A de locadora vendia muita fita pirata Com relação a funcional não Eu posso ver depois, isso aí sem problema nenhum Tá? Tranquilamente Laços diabólicos aqui pela Top Tape Pra quem curte um filme aí de satanismo Tem uma etiqueta colada atrás ali no verso Nunca coloquei pra assistir esse filme aí também Nem sei como é que é A fita é original Originalíssima Selo original ali da Top Tape Galera, ameaça totalmente biológica Só botei esse filme pra assistir uma vez Tem muito tempo, eu não me lembro O encaixe tá perfeitinho também A lombada ali tá maravilhosa Tá manchado no acrílico ali De mufa Isso aí a gente pode dar uma limpada também Mas a fita é corvinho Perfeitinha Película esticada Certeza que vou botar essa fita aí Vai passar Pinóquio ali de Roberto Benigni Ficou muito famoso por ter feito A vida é bela Bem bacana Tudo colado, tudo direitinho Ou seja, poucas avarias Talvez ali um ajuste na capa Fazer uma impressão nova Espião por Acidente Com Jack Chan É um filme ali do início dos anos 2000 Lombada tá ok ali A capa um pouquinho amassada ali O plástico Um pouquinho de marcas e tudo mais Colado bonitinho Eu particularmente não gosto desse filme É um filme dublado Mas ali no final dele Dá a entender que vai ter uma continuação O filme fica um pouco confuso pra mim Eu não sou muito chegado nesse filme Mas é um filme que em si A saga é boa 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 A saga é boa